Toque noventa e três, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família e culinária. Apresentação Vaneise Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque noventa e três eu convidei a professora Luciana Farias, que vai falar com a gente sobre algo que faz parte da infância, é a história, e hoje a Luciana vai dar dicas de como contar uma história aí pra sua criança, pro seu aluno, de forma bem legal. Bom dia, Luciana, fala pra gente, por que a história é tão importante na vida das crianças? Bom dia, Vaneise, bom dia, ouvintes. A história é um meio eficiente de transmitir uma ideia e de levar novos conhecimentos e ensinamentos. É um meio de resgatar a memória. As crianças gostam muito de ouvir os seus avós, pais e professores contando histórias. O contador de histórias deve ser sensível para ouvir e falar. Luciana, na hora de contar uma história, é preciso levar em conta a faixa etária? Sim, Vaneise. Por exemplo, crianças de três a quatro anos de idade é a idade do fascínio. Os textos devem ser curtos e atraentes. Pode usar gravuras, de preferência grandes, e histórias que tenham bichos, brinquedos, objetos e expressões repetitivas. Já as crianças de cinco a seis anos de idade é a idade realistas. Eles gostam de histórias da vida real, falando do lar e etc. Os textos devem ser curtos e ter muita ação e um enredo simples. Crianças até seis anos gostam de ouvir repetidas vezes a mesma história. E as crianças de sete a nove anos de idade é a idade fantástica. Gostam de personagens que possuem poder, gostam de ação e aventuras e gostam também de histórias humorísticas vinculadas à realidade. Já as crianças de dez a doze anos de idade é a idade heróica. Gostam de narrativas de viagem e exploração, gostam de relatos históricos e gostam também de fábulas. Luciana, fala pra gente como trabalhar uma história e o que mais é necessário. É preciso selecionar, procurar dentro daquilo que se quer ensinar, algo especial, que toque no coração do contador, porque só assim será transmitida autenticamente para as crianças. É preciso recriar, usar a criatividade e é preciso passar história para uma linguagem oral, com emoção e ter um tom de voz adequado e o olhar para todos os ouvintes. Luciana, fala pra gente qual a estrutura de uma história. O desenvolvimento, contar os fatos com bastante ação. O clímax, o ponto de maior emoção da história. E finalmente a conclusão, aonde você deve ter a maior atenção, pois é na conclusão que transmitimos a lição e os ensinamentos para as crianças que estão ouvindo. Eu conversei com a Luciana Farias, que nos deu dicas sobre a arte de contar histórias para crianças. E você pode fazer contato com ela e pedir mais dicas pelo WhatsApp. Nove, meia, cinco, três, um, três, dois, cinco, sete. Vou repetir. Nove, meia, cinco, três, um, três, dois, cinco, sete. Eu sou Vanese Rodrigues e essa foi mais uma edição do Toque noventa e três. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da noventa e três no YouTube. Tenham todos um bom dia. Toque noventa e três, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.